Da mesma forma que o Deuzon, primeiro conheci pela obra e depois pessoalmente. Pessoalmente já, profissionalmente, nas rádios que eu trabalhei, fazendo primeiro produção, depois no ar e aí participando de programas em que ele participou. Durante algum tempo eu produzi alguns programas para alguns comunicadores que tinham o prazer e a honra de tê-lo como convidado. E eu sempre recebia, conversava com ele, fazia alguns textos até para ajudar na apresentação. E foi assim que eu conheci Sargento. Mas, realmente, primeiro pela sua obra, que eu acho que é o que ele pode deixar de melhor para todo mundo, porque essa fica para sempre, eternamente. Não há limite para o quanto a obra dele pode ficar para todo o povo brasileiro.